A grande conquista chegou a Xerém, berço de quase metade do elenco campeão da América. Ao todo, 17 jogadores formados na base tricolor fizeram parte da Libertadores 2023. Motivo de orgulho máximo para quem trabalha por este título há muito tempo. Começou aqui mesmo, a gente cavou, vem trazendo e a gente sempre usa aquele slogan, Xerém nele, por quê? Porque é isso aí, o trabalho está aqui, hoje não tem mais o que falar, o trabalho está feito e vai continuar sendo feito. A gente é um momento extremamente importante e a gente, todos nós ficamos muito emocionados e a gente poder trazer a taça aqui em Xerém, eu acho muito simbólico, né? A gente poder ter que os nossos meninos e nossos funcionários se sentirem prestigiados com esse momento e sentirem também parte dessa conquista minimamente serem reconhecidos. Eu acho que isso aqui é um tremendo reconhecimento para todas as pessoas que trabalham aqui. Heróis de hoje e os do futuro chegam a Xerém através dos olhares atentos da captação. Eu costumo dizer que os nossos olhos, eles são talvez o início, né? Do processo ali de você identificar o menino, a criança e o final são muitas mãos que colocam esse menino lá em cima. Eu acho que essa glória eterna é para eternizar, na verdade, o trabalho de todo mundo e o trabalho de Xerém como um todo. O caminho é tão árduo quanto emocionante. Os nossos atletas, antes mesmo de serem batizados de moleques de Xerém, recebem os cuidados da Aninha. Foram os casos do Marcelo, John Kennedy, Arthur, entre outros. Eu fico muito feliz porque eu tive a minha participação, mesmo que seja pequena em relação à documentação, mas eu tive esse contato direto com eles e esse carinho que eles têm também comigo. Isso me deixa vaidosa, mas não aquela vaidosa de soberbo, de ter... Ah, não, ah, eu sou a Aninha, não. Eu fico muito feliz de ver o crescimento deles e saber que eu participei. Para inspirar os mais novos, nada melhor do que registrar uma imagem ao lado do símbolo da glória eterna. É um sentimento muito bom. O Mense me acolheu muito. Sou muito grato pelo Fimense, por tudo que ele fez. Também sou muito feliz de tudo que eu conquistei até aqui e também fazer parte da glória eterna. Vocês viram que metade dos jogadores que conquistaram o título saíram daqui de Xerém? Vocês estão chegando aqui agora e aí olhando para essa taça. A tia fica toda arrepiada, olha aqui. O que vocês sentiram nesse momento? Muita emoção. Alegria e emoção. Alegria e emoção. E muito frio na barriga. E muito medo de quebrar a taça. E muito frio na barriga.